Dentro da capoeira, como eu falei, a gente tem diferentes projetos. Capoeira Angola, regional, contemporânea, dentro dessas, uma diversidade muito grande de visões. Tem pessoas que falam da capoeira, por exemplo, como esporte. A defesa da capoeira como esporte nacional, como o Getúlio Vargas falou, esse esporte genuinamente nacional. Os anguleiros, os praticantes da capoeira angola, eles afirmam que a capoeira regional pode ser considerada um esporte nacional, já que foi criada por mestre Bimba, com método de treinamento, ligada também à competição, com outras lutas, com outras artes marciais, num período histórico determinado. Mas a origem da capoeira angola, ela se perde no tempo. E os mestres antigos, eles sempre reafirmaram a fecanidade da capoeira. Os mestres, desses mestres que a gente está falando, o mestre do mestre Paxinha, o mestre do mestre Bimba, o mestre do mestre Aberrê, a gente não sabe quem foi, quem ensinou a capoeira Aberrê, mas, em sua maioria, eram africanos. Então, por isso que se defende a capoeira como uma manifestação cultural afro-brasileira. E aí, há projetos na capoeira, por exemplo, de levar a capoeira para o Olimpíadas, né? De inserção da capoeira no MMA, como vários jogadores de capoeira estão disputando em campeonatos de MMA, treinando técnicas de outras lutas, mesclando. Há pessoas que acreditam que esse é o caminho. Na capoeira angola, e uma boa parte da capoeira da Bahia, de várias linhagens, vários estilos de capoeira, acredito que esse não é um caminho válido, interessante para a capoeira. Embora, no passado, tenha acontecido tentativas nesse sentido, né? Em 1936, por exemplo, haviam as lutas de ringue no Parque Odion, que é ali na Praça da Sé, em Salvador, e a capoeira angola participou também desse processo. Geralmente, você lembra do mestre Bimba. O mestre Bimba, ele lançou um desafio, né? Dizendo que encarava qualquer lutador da Bahia, de qualquer modalidade de luta, de karatê, de boxe. E é quem fazia o mestre, e não quem fazia o mestre. Mestre foi salamã, discípulo que aprende. Ele realmente saiu invicto dessas lutas, ele se consagrou a partir desse momento, né? Os capoeiristas tradicionais, angoleiros, eles também participaram desse momento, das lutas de ringue, né? Mestre A.B.R. participou de várias lutas, né? Mestre Samuel, querido de Deus, participou de várias lutas. Z.I. e outros capoeiristas, mas é um caminho que não se mostrou frutífero, né? E havia, inclusive, um debate, que é muito bem retratado por Fred Abreu. Eu retrato também no meu livro um pouco do debate dessa época, que apareceu nos jornais, sobre como deveria ser praticada a capoeira no ringue, nesse espaço de luta, né? Os capoeiristas angoleiros, né? Antigos, eles queriam ir para o ringue e preservar a ritualidade da capoeira, a musicalidade, a dinâmica, né? E Mestre Bimba foi para o ringue numa perspectiva de luta, de combate, né? Uma coisa objetiva, né? Que não se pautasse pelo ritmo, pela ritualidade, né? Do modo como funciona, como acontece a capoeira. Então, a partir desse momento, já era um projeto distinto. Os angoleiros viram que, por esse caminho, não se avançava, né? Porque esse espaço de luta, de competição, ele tem uma lógica que é completamente distinta da lógica da capoeira, né? É uma lógica objetiva, uma lógica de conflito direto, de marcação de pontos, né? Então, a gente acha, nós da capoeira angola, uma boa parte da capoeira baiana, brasileira, que é um caminho que deturpa, transforma, deforma. Ela pode, inclusive, quebrar a própria lógica, né? A lógica tradicional da transmissão, de saber mestre, discípulo, né? Porque um atleta, ele pode vir a ser contratado por outro grupo, por outro mestre, né? Como jogador que troca de camisa, de acordo com a oferta do time, né? Então, é um caminho que está sendo trilhado por uma parte da capoeira, mas que é desacreditado pela capoeira angola e por muitos setores da capoeira brasileira. E o campo de mande!